Música E aí galera do BJ, Douglas Vieira novamente, dessa vez a gente está aqui na frente do estande da Kingston HyperX Onde um trio fanático por PC promete fazer um overclock tremendo, nem eles mesmos sabem exatamente do que vai ser Pode ser de memória, placa de vejo, placa mãe ou processador Em breve a gente vai descobrir exatamente, ontem eles conseguiram quebrar dois recordes mundiais E hoje pode ter mais um, tudo depende do desempenho deles Então a gente vai ficar aqui para acompanhar certinho como tudo isso vai acontecer Música Como vocês podem ver no momento eles estão dando os últimos retoques aqui, fazendo os últimos preparativos para iniciar Aquela massa que vocês estão vendo ali, segundo eles, é para que não caia nada em cima da placa mãe É uma proteção, porque como nós mencionamos no começo, eles mesmos sabem o que vai acontecer Então por precaução, eles acabaram colocando aquilo ali Então em breve nós teremos o que eles prometem ser um show aqui no estande da Kingston HyperX Música Bom pessoal, como vocês podem ver, eles já começaram ali os preparativos A ideia é que quando o teste começar de verdade, eles consigam uma tela azul como essa que vocês estão vendo Que isso vai dar um sinal de que o processador foi até o máximo Vamos ver qual é a temperatura que ele vai atingir no fim das contas Música 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 Live Team lançou um desafio, você usa a banda larga fixa da Team E se no primeiro mês não gostar, cancela sem pagar nada Eu fiz o teste e gostei Desafio Live Team com 35 MB de velocidade, só R$ 69,90 Live Team, viva essa experiência Música 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 Música